Olá, querido irmão e querida irmã. Eu me chamo Sérgio Soares, sou um dos mentores do Ecape e estou aqui para motivá-lo a concluir mais esta lição. Hoje vamos falar sobre o curso de Atos e Romanos, lição número 33 com o título Os Padrões Visíveis de uma Igreja Invisível. Em Atos vemos o desdobramento de sete padrões da Igreja. Primeiro, dar, os compartilhavam com generosidade. Segundo, desobediência civil, Deus era a autoridade suprema. Terceiro, disciplina na Igreja. Aqueles que mentiam para o Espírito Santo eram dramaticamente excluídos para que a Igreja permanecesse pura e santa. Quarto, dons. Havia dons espirituais para servir à Igreja. Quinto, martírio. Estevão foi o primeiro a morrer pela sua fé. Sexto, simonia, tentar comprar ou influenciar a liderança com o dinheiro. Sétimo, cura. Milagres eram comuns. Tenho a certeza que você vai gostar desta lição. Eu te estimulo a continuar os estudos, ouvir o áudio, ler a apostila, responder ao teste e a deixar o seu comentário após o término. Qualquer dificuldade, estamos por aqui para ajudá-lo. Bons estudos e Deus te abençoe.